Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o Salmo 115, verso 1, somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Essa é a tônica desse Salmo que mostra que realmente Deus é o único ser digno de adoração. Verso 3, Deus está nos céus e pode fazer o que bem entende, os ídolos nada são. Versos 3 a 8 e 15, aqui há um contraste entre os ídolos inúteis e o Deus criador. Os ídolos são feitos pelo homem, Deus criou o homem, veja a grande diferença aqui. Verso 8 ainda, tornamos-nos semelhantes ao objeto de nossa adoração, portanto, escolhamos bem ao que ou a quem vamos adorar. Aquilo que adoramos realmente vai se refletir em nós, em nosso comportamento, em nosso caráter, portanto, mais uma vez, fica aqui o apelo, escolha bem aquele a quem você vai adorar. Se você adora a Deus unicamente, você vai receber os atributos de Deus em sua vida, você vai se parecer com Ele. Como diz Ellen White, somos transformados pela contemplação. Contemple todos os dias Jesus, leia sobre Ele, fale com Ele e assim você vai se transformando cada vez mais à semelhança dEle também. Versos 9 a 11, a ênfase aqui é, o salmista repete três vezes a frase confie no Senhor. Essa repetição realmente quer dizer muito, você deve confiar em Deus, confiar, confiar, confiar. Na Bíblia é muito comum o uso dessas repetições, especialmente quando se trata de três vezes, é uma espécie de negrito, de bold no texto, para que as pessoas prestem atenção e realmente levem em consideração o conselho, confie no Senhor. Verso 16, Deus confiou a terra ao ser humano. Estamos sendo dignos dessa confiança? Estamos realmente sendo bons administradores da criação de Deus? Pense nisso. E verso 17, ele diz, os mortos não louvam o Senhor. Aqui há mais uma vez a afirmação da inconsciência dos mortos. As pessoas que morrem, permanecem em estado de inconsciência e aguardam a volta de Jesus quando se morreram em Cristo, crendo na esperança, crendo nos méritos deles salvíficos, ressuscitarão para a vida eterna. Que nós possamos confiar em Deus totalmente, não em ídolos, porque somente Deus pode nos salvar e nos conceder a vida eterna. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.